Meus amigos vão na tua casa, o que vocês gostam de fazer é tocar um tom? Música, esquece, música, sertanejo, tem uns amigos que tocam, que cantam, tipo, eu vou para a roça lá com o meu coroa lá, levo meus amigos, isso é música, meu irmão canta, tipo assim, é, meu pai tinha um clube, ou seja, eu dormia na parede do palco, pequenininho eu dormia na parede do palco, meu pai buscando a vida, né, para ter o que comer em casa e ter uma condição de vida, e fazia alguns showzinhos lá, para o pessoal lá da roça, e aí a parede do palco era o meu quarto, eu dormia lá escutando música. Entendi. Mas assim, minha vida é música, velho, quem não aceita isso? Tu tem um ídolo na música? Cara, olha, eu gosto de muita gente, eu gosto pra caralho do seu Jorge, mas o cara da trilha, meu irmãozão, mas o cara da trilha sonora da minha vida é o Zeca. O Zeca é foda, o Zeca é foda. Ninguém acredita quando eu falo que eu sou fã do Zeca Pagodi assim, que eu sou apaixonado, apaixonado. Então somos dois, o Zeca pra mim é foda. O Zeca pra mim é foda, mas eu vou contar uma história aqui, conta aí. Você sabe qual foi uma das maiores decepções da minha vida? O Zeca. Porque essa história, depois, nesse tempo eu namorava com a Thaísa Carvalho, e ela meio que é a filhadona dele, né? Aí ele contou a história e ele, porra, ele, caralho, porra, porque, tipo, eu saí lá da Bahia pra um show do Zeca lá no Rio. E, porra, fanzaço do Zeca, você vai naquela expectativa, né? E aí eu, porra, lá no show do Zeca, no show do Zeca, aí eu, porra, sentei lá na frente, me colocaram lá na frente e tal, porque eu, porra, já jogava no Barcelona e tal, seleção. Era o Daniel Alves. É, era o Daniel Alves. Jogador cara, né? Exato. Isso aí, cara, foi um dos maiores golpes de humildade, assim, mesmo, que eu falava, cara, depois disso eu vou fazer uma coisa parecida com algum fã ou com alguém que veio trocar ideia comigo. Porque aí eu, porra, caralho, o show do Zeca me quis pegar. E eu, porra, amarradão, falei, porra, pô, no show lá dá pra tirar uma foto com o Zeca. Aí ele falou, porra, tá, porra, tá, sim, claro. Depois pararam no camarim e tal. E eu só esperando que o show acabasse, né? Aí eu, porra, com a visão do Zeca, esperando que o show acabasse pra eu poder ir lá, dar um abraço pro cara e tirar uma foto, opa, vou lá, tô lá. Aí tava lá com os filhos dele, conversando, os filhos dele, porra, gente boa pro caralho. E aí conversando, conversando, e a menina me falou, Zeca, o Daniel quer tirar uma foto. Zeca, o Daniel Alves quer tirar uma foto contigo. Não, beleza, 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 daqui a pouco, tá, filha, tá, ele lá falando com os caras, com os caras. Zeca, o Daniel Alves de Barcelona, da seleção brasileira, que eu tirou uma foto contigo. Ah, beleza, 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 vou lá. Aí, foi, eu tirou uma foto com o Zeca, eu amarradão, abracei ele aqui pra tirar a foto, e ele tirou a foto assim, ó. Cagando e andando, cara. Eu nem dormi direito nessa noite. Juro pra você, eu vim no táxi, assim, ó. E a minha esposa, nesse momento, aí ela falou assim, você tá bem? Falei, tô. Falei, tô bem exaço. Da hora pra caralho. Pô, eu fui dormir, irmão. Fui dormir, aí eu, pra um lado. Puta, Zeca, pagou de... Pô, puta, não vou mais escutar a música dele. Me traumatizou, aí depois eu comecei a namorar com a Thaís, que era, tipo, afiliadona dele, irmã dos filhos dele e tal. E aí, ela contou isso pra ele, ele falou, puta que pariu, traz ele aqui, traz ele também, não vou não. Falei, uma a uma, agora a gente já pode encontrar. Porque ele faz lá o quintal do Zeca lá, sempre. Aí ele, pô, não, pelo amor de Deus, traz ele aqui, traz ele aqui. Também não vou não. Agora estamos um a um. Beleza, ele não veio, não fui, agora a gente já pode encontrar. O Zeca, cara, ele é... A filha dele é casada com um amigo meu de infância. O nome dele é Igor também. Ele é baixinho e cabeçudo. Eu ficava lá, eu ficava na barra, né? E eu sempre alugava um AP lá. E o AP que eu ficava era, tipo assim, um abaixo dele. Eu falei, pô, cara, um dia que ele estiver aqui. Eu falei, não, não, pera aí, pô. O cara me encheu o saco do cara. Falei, deixa eu dar uma respirada, porque ele me magoou. Tô magoado. Hashtag magoado, assim, o Zeca. Mas você encontrou ele depois? Não, eu não encontrei ele depois. Mas depois ficou essa, tipo assim, essa resenha e tal, que ele ficou rindo pra caramba. Mas, assim, o cara é meu ídolo. O cara fez a trilha sonora da minha vida, que é a Deixa a Vida Me Levar. Porra, isso aí é... E fora os grandes êxitos dele. Porra, tudo, tudo. As músicas dele é muito foda, muito foda. Se por histórias reais, né, que ele conta, aí o bagulho fica maneiro. É muito, muito massa. Eu sou apaixonado a Ono Zeca, velho. Pra mim é o maior. E aí o bagulho... Então... E aí o bagulho...